Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 14 de dezembro e depois da vitória na Europa, a equipa do Benfica já só pensa em Braga. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí. Pois é pessoal, no rescaldo da vitória europeia e no consequente apuramento para o playoff da Liga Europa, a equipa do Benfica já começa a preparar assim a difícil deslocação a Braga no fim de semana e como tal já todos falam no novo herói, mas já iremos lá. Vamos então começar por ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Colchão sagrado, futebol do Porto 5, Shakhtar 3. Galena acelera portistas rumo aos oitavos, que elevam para 62.6 milhões de euros a receita via UEFA. Sérgio Conceição diz ainda, muito satisfeito pela história do meu clube e sobre o gol caricato diz ainda, fiscal de linha pediu desculpa. Entretanto, no Mundial de Clubes, vitória do Futebol Clube do Porto terá garantido presença de dragões e águias. Ora aqui está o jornal do jogo a vender assim uma grande mentira, pois isto não é um facto que seja assim assumido, pois ninguém percebe ainda como é que vai funcionar este ranking. No entanto, uma coisa é certa, o Futebol Clube do Porto ganhou ao Shakhtar e como tal passou a próxima fase da Liga dos Campeões e isso acaba por ser bom para o futebol português, mas a nós benfiquistas isso não nos interessa. Ainda aqui no Sporting, os Leões entram hoje em campo em Alvalade às oito da noite, para afrontar assim o Stormgrass, a revolta silenciosa. A Mourinho admite frustração pelas arbitragens e o treinador garante e a equipa jogará sem pensar no clássico. Ora está, aqui estamos nós, tal e qual como ontem, com a mesma lenga-lenga. Primeiro foi o presidente e agora é o treinador. Ai, estes Leões não aprendem. Entretanto, aqui no Braga, Niacaté reentra nas contas de Artur Jorge, candidato ao onze na recepção às Águias. E por falar em Águias, vamos então ver o destaque que tanto nos interessa. Cabral vê golo como suplemento. Brasileiro quer justificar investimento da SAD e isto sim é algo que eu já defendo há bastante tempo, que Artur Cabral iria chegar o dia em que iria despontar e que iria assumir-se como titular na equipa do Benfica. Será o golo dentro do Saldo Burro o suficiente? Não sei, parece-me prematuro, mas uma coisa é certa, mostrou uma vez mais que tem instinto do goleador. E o Benfica pode beneficiar bastante desse mesmo instinto. Vamos agora ver então o que dizem os jornais da Capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Dragão defende a honra. Portistas são a única equipa portuguesa que continua na Champions. Conceição diz ainda, financeiramente é importante estar aqui. E Galeno vai ser uma batalha muito forte. Bisa e já olha assim para o confronto com o Sporting. Pep termina jogo com queixas físicas. E tubarões na rota dos azuis e brancos. Será que o primeiro golo do Shakhtar foi bem validado? Não perca assim a opinião nas páginas internas do jornal O Record. Ora, aqui está o jornal O de fora trazer para as primeiras páginas as polémicas e a opinião dos seus experts. Sinceramente, as polémicas no jogo do Futebol Clube do Porto de ontem não me podiam interessar menos. Mas por falar em polémicas, quero recordar a todos vocês que já saiu assim o novo episódio do Bar do Cosme. Foi ontem um live a partir das 9h30, onde tivemos assim dois convidados muito especiais e onde falámos da polémica que está a afetar o nosso clube. Ou seja, o desempenho de Roger Schmidt e como a comunicação social têm tratado o mesmo. Por isso aconselho que passem lá, vejam o vídeo e deixem a vossa opinião. Ainda aqui no Sporting, jogadores ficam revoltados comigo. Amorim mantém promessa de não falar da arbitragem. Hoje no Sporting se torna Graz às 8 da noite em Alvalade. Diz ainda o mesmo, não temos substituto para Guiócaras. E Gênes está em dúvida para o Clássico. Ai, sinceramente. Primeiro tinha um plantel muito completo. Depois adicionaram Guiócaras. Agora não tem um substituto. E isto realmente ninguém entende destes leões. Mas também, mais uma vez, é coisa que não me interessa muito. Interessa-me sim o que se passa no nosso Benfica. Artur quer retribuir. Não esquece apoio de colegas e treinador. Festejo do Homem-Aranha dedicado ao filho de dois anos. E entretanto Di Maria só perde para Ronaldo e Messi no número de assistências da Liga dos Campeões. Mas, infelizmente, este ano, o hasta argentino já não poderá continuar a somar. Relativamente a Artur, volto a dizer, podemos estar aqui a ver o regresso do grande goleador brasileiro. Temos todos muita esperança, principalmente o técnico alemão e a direção do Benfica. Vamos então ver o que é que diz o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... Dragão voa em classe Champions. Vitória categórica garante de continuidade na montra maior do futebol mundial. O Futebol Clube do Porto tornou fácil o apuramento e agora espera adversário de Elite nos oitavos de final. Resultado dos Azuis e Brancos garantiu que o Futebol Clube do Porto e Benfica estarão assim no novo Mundial de Clubes da FIFA, a disputar em 2025 nos Estados Unidos. Ora, aqui está uma vez mais o Jornal da Bola a vir com a mesma lenga-lenga do Jornal, o jogo. É assim, já vi vários rankings, existem sim vários rankings de apuramento para esse Mundial de Clubes. Não desaparece o Benfica e Porto no top 10, não desaparece apenas no top 15, pois ainda não foi estabelecido quem é que irá organizar assim esse ranking. Se é a FIFA, se é a UEFA, se será por continente, se será numa taxa global. E agora aqui no Sporting de Sturnegras, num grande não há folgas. Ruben Amorim alerta, contra a tentação de a equipa estar a pensar no Sporting Futebol Clube do Porto da próxima segunda-feira. E sob a arbitragem diz o mesmo, enquanto estiver aqui, não contribuo para a confusão. Vamos lá ver se até final do campeonato, Ruben Amorim não terá que engolir as suas palavras. Como tal e qual como Ruben, muitos outros treinadores acabam por dizer isto no princípio da competição. Mas depois, quando se vêem os resultados, todos fogem assim e deixam dar assim com a língua nos dentes. Mas enfim, uma vez mais, vamos é falar daqui o que nos interessa, que é o destaque do nosso Benfica. Artur Cabral pode agarrar titularidade em Braga. A viagem do brasileiro entre o inferno e o céu em apenas quatro dias. E entretanto, aqui no Benfica Femenino, equipa vence Frankfurt por 1 a 0 na luz. E está na luta pelos quartos de final da Liga dos Campeões. E isto sim, finalmente, os meus parabéns ao Jornal da Bola. Pois finalmente deu destaque de valor assim ao futebol feminino. E não é por ser do Benfica. Se tivesse sido de outro clube qualquer, eu também estaria bastante contente. Pois como todos vocês sabem, eu dou bastante destaque ao futebol feminino nas minhas tertúlias. Ora, e falando em tertúlias, não lhe convém esquecer que hoje, sinto quinta-feira, será dia da tertúlia Bola ao Centro. A nossa tertúlia semanal de análise desportiva. Onde iremos dar assim ênfase ao rescaldo da partida com o Ferenc e ainda da partida com o Red Bull Salzburgo. Faremos também a antevisão do jogo com o Braga e também do jogo com o Aves. E falaremos como é lógico do futebol feminino do Benfica e de algumas modalidades. Por isso, não percam a partida das nove e meia, a tertúlia Bola ao Centro. Onde iremos ter assim, mais uma vez, três convidados bastante especiais. Ora, está feita então a revista da prensa desportiva nacional e como é lógico o grande destaque no nosso Benfica, vai assim para o renascimento de Artur Cabral. Tal e qual como Fénix voltado das cinzas. Após um nefasto acto durante o fim de semana, o mesmo acabou por marcar um golo bastante importante e está assim de volta à rebalta no Clube da Luz. Será que veio para ficar e tornar-se um goleador? Todos esperamos que sim, mas para tal é preciso esperar que o mesmo entre em campo e volte a corresponder com golos, assim as nossas expectativas. Assim está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá-lhe like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica! Viva! 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 E aí